Opa, vamos nessa, tá tudo pronto pra mais um grande jogo assim esperamos, no campo e na cabine. Eu sou o Gustavo Villani, ao meu lado na cabine o comentarista Caio Ribeiro. A expectativa é grande, começa a fase de grupos da Comebol Libertadores. E que edição é essa? Prometendo muita emoção. Caio Ribeiro, a palavra é sua. Olha Villani, é sempre um prazer acompanhar a Comebol Libertadores. Vamos ver o que esse primeiro jogo da fase de grupos tem pra nos oferecer. Eu espero um jogo bem movimentado. Olha o galão da massa na tela pra você. Do outro lado, o time também pronto, escalado. O time vem num 4-5-1, Caio. Como é que é? Ataca, defende. Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás, mas que precisa de meio campistas versáteis pra funcionar lá na frente. A Atlético em Campo. Antes da unificação dos títulos, era considerado o primeiro campeão brasileiro em 71. Gol do título marcado pelo eterno Dada Maravilha na final contra o Botafogo. Grande Dada. E ele foi o artilheiro daquele campeonato com 15 gols. Marcava gol de tudo quanto é jeito. Já dizia Dada, não existe gol feio. Feio é não fazer o gol. Antecipa a defesa. Pro gol! Gol! De um jogo que promete dar um a zero logo no começo do jogo. Saiu o gol e foi uma pancada. Olha como a bola estufa as redes, sem chance de defesa. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Vamos acompanhar esse ataque. Mantou na buvuca, quero ver. Zagueiro isola o perigo dali. O árbitro preferiu dar vantagem no lance. Ele viu a falta, mas não deu. É escanteio. Vai sair a cobrança. Cobrou na área. Pra fora! Mesmo de longe, meteu o cabeção na bola. Passou perto. Tira a bola na dividida. E o time se manda para o ataque. Sem precipitação. Rodando a bola pra tentar empatar. Entrada limpa na bola. Vai pela linha de fundo e escanteio. Escanteio cobrado. Atenção! Sem problemas para o goleiro. Sobra campo pra ele jogar. Perdeu! Oportunidade clara, cara a cara com o goleiro Caio. Ele foi muito mal nessa bola. Não dá nem pra dizer que foi mérito do goleiro. Que acabou fazendo uma defesa bem fácil até. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Pressão na saída de bola. No limite! Evita a saída. Tá valendo. Pode vir o cruzamento dali. E não conseguiu afastar o cruzamento. Tem perigo ainda. Dá mole a defesa. Continua com ela. Bola com outro time. Vila me. Vila me. Eles vim pro ataque descendo a ladeira. Dá pra levantar da área. Defendeu o goleiro. A queima roubo. Que é isso! A finalização foi de muito perto. Vila me. Defesa de puro reflexo. Bloqueio preciso. Olha só. Cruzamento. Segunda trave. Só que não. Defesa tranquila. Parecia bom. Cruzamento. Mas a bola vai pro goleirão. Subiu a bandeira. Não vale mais nada. Impedimento apertado. Levantou a bola. Forte demais. Defesa tranquila. Linha de fundo. Tiro de meta. Vamos ter mais um minutinho de bola rolando aqui. Apita o árbitro. Intervalo de jogo. Um a zero. O juiz apita. Então vamos pra segunda etapa. E vamos ver quem toma a iniciativa. É desarmado. E eles vão descendo pro ataque. Chegou pra fazer. Defendeu. Que ponte foi essa? Bola direto. Viaja pra área. Testa pra fora. Passa perto do gol, Caio. Cabeceio forte. Bem posicionado. A bola acabou passando do lado do gol. Na minha opinião, ele fez um bom primeiro tempo, Caio. E você, o que é que achou? Quero ver. Gol! Ele tá voando o segundo no jogo. A movimentação pra fazer o gol foi muito boa. Tava bem pertinho, mas eu já vi muita gente errada ali. Aí era só tirar do goleiro e correr pro abraço. E E-Sport se informa. 2 a 0 no placar. Liso passar no sabonete do menino. Desarma limpo na área. Boa interceptação. Ele leu bem a jogada. Tenta dali. Pra fora. Que míssil. A bola subiu demais. Sangue novo. Vem alteração tudo pra tentar a reação. Dividida precisa. A bola é dele. Exagerou na força. Lançamento direto para o goleiro. Toca, trabalha. Não tem outro jeito. Tem que ter paciência. Dali. Dá até pra cruzar. Tira a bola. Desarma. Ramires. Vai tentar armar o contra-ataque. Não quis nem saber, afasta o cruzamento dali. A gente tá vendo o Atlético Mineiro com o Atlético Mineiro com muito mais posse de bola. O Atlético Mineiro com 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 o Atlético Mineiro. E foi só sair pro braço. Tá ficando feio. E o 3 a 0. Passe interceptado. Que tal a aposta da bola? Miranda. Faltou um pouquinho de precisão, a bola saiu. Arremesso de graça. Tem gente esperando para entrar, sobe a placa, vem a alteração. Passe interceptado, boa leitura de jogo. Liso, escapa da marcação. Bola enfiada, para na marcação. A defesa atira dali, é escanteio, cega a pressão. O técnico resolve mexer do time. Saiu o escanteio. Afastou o mal, cruzamento, a bola ainda está viva. Salva o goleiro, era perigosa. Já está muito tarde, é verdade. Partida decidida. Pelo menos um gol para honrar a camisa. Bola rolando. 3 a 1 no placar. Arbitragem indica, 2 minutos mais de bola rolando. Da ponta, corta para dentro. Afasta, tira dali. Apita o árbitro, fim de jogo. Três pontos da bagagem. Ótimo começo na fase de grupos da Comebol Libertadores. Vilani, gostei de ver o futebol deles hoje. Está certo que a Comebol Libertadores acabou de começar. Mas é bom as outras equipes ficarem de olho. E aí E aí E aí E aí